Olá pessoal, e aí, como vai? Tudo bem? Estamos aqui, novamente, trazendo para vocês mais esse novo produto, que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do feijão. Essa é mais uma aula, uma videoaula tutorial, onde apresento para vocês um produto e ensino oriento como utilizar bem esse nosso novo produto, mais esse lançamento. Vamos lá então? Vamos para a nossa videoaula. Bom, como vocês já conhecem a nossa planilha, ela tem um padrão de produção e vocês já estão vendo aí. Bom, em se tratando de feijão, vocês têm que entender o seguinte, que o sistema de produção da cultura do feijão, então pessoal, o sistema de cultivo do feijoeiro, ele se divide em três níveis tecnológicos, tá? Então nós temos o nível tecnológico NT1, o nível tecnológico NT2, o nível tecnológico NT3 e o nível tecnológico NT4. Com o nível tecnológico NT1, a produtividade esperada fica em torno de 1.200 kg por hectare. E os manejos adotados são calagem, adubação, semente catada, população de plantas entre 220 e 240 mil plantas por hectare e capinas até os 30 dias de emergência, tá bom? De 30 dias após a emergência. O sistema de produção, né, nível tecnológico NT2, ela tem uma produtividade esperada de 1.200 a 1.800 kg por hectare. E os manejos a serem adotados constam de calagem, adubação, sementes fiscalizadas, ou seja, uso de sementes adquiridas fora, né, de empresa própria, é, população de plantas entre 220 e 240 mil plantas por hectare, capina até 30 dias após a emergência e controle fitossanitário e tratamento de sementes, tá bom? Continuando, tem também o nível tecnológico NT3, cuja produtividade esperada é de 1.800 a 2.500 kg por hectare. Então, o nível tecnológico NT3, a produtividade esperada é de 1.800 a 2.500 kg por hectare. E os manejos constam de calagem, adubação, sementes fiscalizadas, população de plantas entre 220 e 240 mil plantas por hectare, controle fitossanitário, tratamento de sementes, herbicidas e irrigação. Temos também o nível tecnológico NT4, né, com produtividade esperada acima de 2.500 kg por hectare, e os manejos constam de calagem, adubação, sementes fiscalizadas, população de plantas entre 220 a 240 mil plantas por hectare, controle fitossanitário, tratamento de sementes, herbicidas, irrigação e adubação com maiores doses de adubo, tá bom? Com maiores doses. Então, vamos lá. Vamos supor, então, que eu sou um produtor de nível tecnológico, que tem uma condição, uma estrutura na propriedade, que quer trabalhar com nível tecnológico um pouco maior. Então, vamos supor que eu, eu, produtor, vou trabalhar com nível tecnológico NT4, com produtividade esperada acima de 2.500 kg por hectare, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vocês conhecem bem já a nossa planilha, conhece bem a estrutura e a plataforma como ela é montada, baseado nas outras, nas videoaulas tutoriais anteriores. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, como sempre, né? São os dados da minha análise de solo. Então, a primeira coisa que eu vou precisar saber aqui, ó, é minha capacidade de troca cationica no meu boletim de análise de solo. Aqui está em 4 centimol C por decimetro cúbico. Lembrando que, se a análise de solo apresentar o centimol, ou apresentar capacidade de troca cationica em milimol C por decimetro cúbico, basta dividir por 10 para que você encontre o valor em centimol C por decimetro cúbico, porque a planilha trabalha com os dados em centimol C por decimetro cúbico, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando também que capacidade de troca cationica no boletim, ela pode vir representada por essa sigla CTC ou pela letra T maiúsculo, certo? Continuando então. Então, eu já tenho primeiro e segundo, eu preciso saber também a saturação de base do meu solo. O que é representado pela letra V? E lá na planilha é pelo V1. Aqui nós temos, ó, em percentual. Então, aqui nós temos saturação de base do solo, está em 36%. Então, voltamos à planilha. Então, aqui eu coloco capacidade de troca cationica, T4. A saturação de base do solo, 36%. Bom, aqui eu coloco o PRNT do calcário, certo? Que quando o calcário é adquirido em sacado, ele vem formando esse valor em percentual no rótulo. Quando é adquirido a granel, vem formando esse valor em percentual na nota fiscal, tá bom? Então, suponhamos que eu comprei um calcário com PRNT de 80%. Coloco 80%, tá? Aqui, vamos supor que eu fiz o teste de campo e eu vou utilizar somente a grade para incorporar o calcário, certo? Lembrando bem que é interessante que a dose de calcário a ser aplicada seja dividida em duas vezes. Por exemplo, metade da dose antes da gradagem, aplicar no solo, aí faz-se uma primeira gradagem e a outra metade da dose após essa primeira gradagem e em seguida faz-se uma segunda gradagem cruzando o sentido de andamento do trator do implemento dentro da área, certo? Que é o que a gente chama de gradagem cruzada, tá bom? Continuando então, aí vamos supor que eu fiz o teste de campo e a profundidade de incorporação do meu calcário com a grade foi de 20 centímetros. Então, coloco aqui, 20. Então, aqui eu tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare, tá? E aqui eu tenho a quantidade de calcário em grama por metro quadrado. Bom, necessidade de gesso. Aqui informo o seguinte, realizar a gessagem quando a camada subsuperficial de 20 a 40 centímetros de profundidade ou de 30 a 60, apresentar a saturação por alumínio, M, maior que 20% ou maior que 0,5 centimol C por decimento cúbico e ou quando a saturação por cálcio for menor que 40% ou menor que 0,5 centimol C por decimento cúbico, tá? Bom, veja bem, se a argila no solo, aqui para você indicar a quantidade de gesso, a necessidade, você tem que informar a quantidade de argila em grama por quilo. Mas, em alguns boletins de análise de solo, a argila virá informado em percentual. Se isso acontecer, a quantidade de argila no solo virá em percentual. Se isso acontecer, basta multiplicar por 10 para que você saiba este valor em grama por quilo, tá bom? Então, vamos lá. Detalhe, distribuir o gesso 60 dias após a calagem, após a ocorrência de pelo menos duas chuvas e antes da adubação. Não há necessidade de incorporação. Então, aqui, eu vou colocar aqui, vamos supor, que a minha quantidade de argila na camada sub-superficial do solo tenha sido algo em torno aí de 150 grama por quilo. Se no boletim veio em percentual, veio em 15%, multiplico por 10, eu vou ter o valor de 150. Então, coloco aqui, ó. Por que eu vou aplicar? Eu vou calcular. Porque meu solo atendeu um ou todos esses requisitos. Então, eu coloco aqui, pá. Então, eu sei que minha quantidade de gesso será de 1,125 toneladas por hectare, o que equivale a 1.125 quilos por hectare ou, certo, 112,5 gramas por metro quadrado. Mas, Adão, por que aplicar o gesso depois da calagem e esperar o calcário reagir com o solo? Simples. Porque o gesso, ele tem uma tendência de lixiviar os elementos que estão na superfície do solo para camadas mais profundas. O calcário, pelo contrário, ele segura esses cátions, né, esses sais na superfície do solo, fazendo com que fiquem disponíveis pelo sistema radicular da planta. Então, você espera o calcário reagir para que quando você jogue o gesso e esse também comece a reagir e descer para a camada subsuperficial, ele não carrei junto consigo os nutrientes que estão na camada superficial, certo? Assim, o gesso vai neutralizar o alumínio, vai corrigir o pH da camada subsuperficial, sem empobrecer a camada superficial do solo. E, assim, também, o gesso vai permitir que o sistema radicular do feijoeiro consiga explorar camadas mais profundas em busca de nutrientes e de água, beleza? Então, continuamos. Então, pessoal, continuando. Seguimos aqui, então. Veja bem, como vocês sabem, eu já defini o meu nível tecnológico, né? Eu tenho estrutura e vou trabalhar com nível tecnológico NT4, com produção acima de 2.500, produtividade esferada, acima de 2.500 quilos por hectare, tá? A calagem, com calagem, adubação, sementes fiscalizadas, população de plantas entre 220 a 240 mil plantas por hectare, controle fitossanitário, e tratamento de sementes, herbicida e irrigação com maiores doses de adubo. Bem, nível tecnológico 4. A literatura me recomenda a aplicação, né? Para nível tecnológico 4, a aplicação de 40 quilos de nitrogênio por hectare no plantio. Isso aqui é adubação de plantio. Então, eu coloco aqui, ó. 40 quilos. Beleza? Vou lá. Então, acontece o seguinte, olha. Que eu vou trabalhar aqui, certo? Aqui, quando eu coloco 40 quilos, quantidade N quilo por hectare, automaticamente, aqui já aparece o quê? Já aparece a quantidade de fertilizantes, né? Por hectare. Por exemplo, se eu for usar ureia, eu vou ter que aplicar 91 quilos por hectare no plantio. Nitrato de cálcio, eu vou ter que aplicar 286 quilos por hectare no plantio. Sulfato de amônio, vou ter que aplicar 200 quilos de sulfato de amônio, né? No plantio, 200 quilos por hectare. Então, vamos lá. Continuando. Então, pessoal. Continuando aqui, né? Então, pessoal. Continuando. Como eu escolhi o nível tecnológico 4, né? Já coloquei minha quantidade N. Agora, eu vou colocar aqui o espaçamento entre ruas. O que eu vou utilizar? Vamos supor, então, que eu vou utilizar o espaçamento de 50 centímetros entre ruas. Eu coloco 0,5, que é meio metro entre ruas. Dou Enter. Pronto. Aqui, automaticamente, já aparece a quantidade de fertilizante em grama por metro linear. Suponhamos que eu vá utilizar a ureia. Então, aqui eu já sei que vou ter que usar 4,5 gramas por metro linear. Se eu for usar o nitrato de cálcio, aqui eu sei que vou usar 14,3 gramas por metro linear. E se eu for usar sulfato de amônio, aqui eu já sei que vou ter que usar 10 gramas por metro linear. Tá bom? Isso de fertilizantes. Vamos lá. Continuando. Acontece o seguinte. Se eu for usar o sulfato de amônio, eu tenho que atentar aqui, ó, para a quantidade de enxofre que eu já estou jogando. Se eu for usar nitrato de cálcio, aqui, ó, tem a quantidade de cálcio que eu já vou estar jogando junto com nitrato de cálcio em quilo por hectare. Beleza? Continuando, então. Vamos lá para a nossa recomendação de fertilizante fosfatado. Para fazer a recomendação com fertilizante fosfatado, eu preciso primeiro saber em que classificação está o meu teor de fósforo no solo. Lembrando que na análise de solo deverá vir com o fósforo extraído pelo método Mellich. Tá bom? Então, vamos lá. Suponhamos o seguinte. Então, vamos lá. Eu vou ter que analisar, vou ter que verificar na minha análise de solo o meu teor de fósforo, que está aqui, P. 8,5 miligramas, opa, 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Vocês estão vendo aqui, tá? E vou ter que verificar também o meu nível de argila no solo. Minha argila no solo está em 16%, certo? Minha argila no solo está em 16% e meu fósforo está em 8,5. Então, está aqui. Minha argila no solo está nessa faixa aqui, entre 15 e 35, já que eu estou com 16%, certo? E meu fósforo está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Então, está aqui, nessa faixa, entre 6,7 e 12, já que eu estou com 8,5. Então, a classificação do meu fósforo é baixa. Então, o meu teor de fósforo no solo é classificado como baixo. E como eu estou com o nível tecnológico 4 e o meu nível de fósforo, a classificação do fósforo no meu solo é baixo, Então, indica aqui que eu tenho que aplicar 110 quilos de P2O5 por hectare. Então, eu coloco aqui, 110, beleza? Continuando, aqui eu já tenho, se eu for usar como fonte o superfosfato simples, aqui eu já tenho a quantidade, certo, de superfosfato simples em quilo por hectare, a quantidade de superfosfato simples em grama por metro linear e como o superfosfato simples contém cálcio, a quantidade, certo, de cálcio que eu estou jogando junto com o superfosfato simples em quilo por hectare, que aqui está 123,8. Como o super simples também contém enxofre, aqui já informa a quantidade de enxofre que eu já estou jogando no solo em quilo por hectare, por meio do super simples. Ah, então, eu vou usar o MAP, porque eu vou trabalhar com fertirrigação, gotejamento. Bom, tá bom, já que você vai fazer sim. Então, vejamos aqui, olha. Tá aqui, então. Se eu for usar o MAP, eu vou ter que adotar 250 quilos por hectare, ou 12,5 gramas por metro linear, que nesse caso, como eu vou trabalhar com fertirrigação, nem precisa disso, tá? Acontece o seguinte, que o MAP, ele contém 9% de nitrogênio. Se ele tem 9% de nitrogênio, eu já estou aplicando aqui, olha, 22,5 quilos de N por hectare. Então, o que eu posso fazer? Eu posso abater aqui, olha, se eu já estou aplicando 22,5 junto com o MAP, eu posso abater aqui, olha, da adubação nitrogenada, 40 menos 22,5. Então, eu só vou precisar aplicar 17,5 de N aqui, na forma desses elementos. E aqui, já mudei as quantidades, já teve uma redução considerável, tá bom? Continuando, então, preste bem atenção nessas regrasinhas, tá ok? Para fazer a compensação. Mas, olha só, veja aqui, olha, vou continuar com o Super Simples. Então, eu vou manter aqui os 40, já que eu vou trabalhar com o Super Simples mesmo. Pronto. Continuando, então, lembrando que o Super Simples, você pode fazer a opção de fazer a aplicação em área total, assim como também para os outros fertilizantes. Só que algumas pessoas preferem trabalhar com metade da aplicação em área total e outra metade na linha de plantio, ou tudo na linha de plantio. Aí fica a seu critério. Sigamos, então. Vamos lá. Recomendação de potássio, tá? Então, vejamos o seguinte, vamos ver na minha análise de solo, qual o teor de potássio no meu solo. Então, aqui o meu boletim informa o seguinte, olha. Potássio. Aqui diz o seguinte, que o meu teor de potássio no solo é 19,1mg por decimetro cúbico. Alguns boletins de análise de solo vão informar esse teor de potássio em centimol C por decimetro cúbico, beleza? Mas, lá na planilha, eu tenho as duas situações. Vamos lá. Então, aqui eu estou com 19,1mg de potássio no solo. Meu nível tecnológico é NT4, que está aqui, olha. Então, já que o meu potássio está em 19,1mg por decimetro cúbico, então eu estou nessa faixa aqui, olha. Entre 26... Opa! Abaixo de 25mg por decimetro cúbico. Igual ou menor. Se é igual ou menor, a literatura me recomenda aplicar 50kg de K2O, está entendendo? 50kg de K2O por hectare, certo? Então, vamos lá. Já que eu tenho que aplicar 50kg de K2O por hectare, eu coloco aqui, olha. 50. Beleza? Opa! Automaticamente, se eu for utilizar como fonte de potássio o cloreto de potássio, eu já tenho aqui o valor da quantidade em kg por hectare de cloreto de potássio, a quantidade de cloreto de potássio em grama por metro linear e prontinho, beleza? Se eu for usar o sulfato de potássio, já vem informando também a quantidade de enxofre que eu estou jogando junto com o sulfato. Se eu for utilizar como fonte o nitrato de potássio, como fonte de K2O, aqui já tem a quantidade de nitrogênio que eu estou jogando na área. Entendido? Vamos lá então, continuando. Mas eu vou trabalhar com o cloreto de potássio mesmo. Vamos lá. Bom, continuando pessoal, seguimos então, certo? Aqui então, eu vou trabalhar agora, vou saber minha recomendação de magnésio em enxofre. Veja bem, se eu já fiz a aplicação, se eu já fiz a correção com calcário, e se já fiz também a correção com gesso, certo? Não precisa então trabalhar com a aplicação de magnésio em enxofre, certo? Mas vamos supor que eu fiz a minha última correção com calcário e gesso há uns 3 anos atrás, beleza? E esse ano, no caso, esse ano, é necessário que eu faça a correção de calcário e gesso. Vamos lá. Vamos ver os meus níveis no boletim da última vez que eu fiz, como estava meu cálcio e meu enxofre e meu magnésio, tá? Então, está aqui, cálcio, 0,9 centimol C por decimento cúbico. Magnésio, 0,5. Opa, enxofre, perdão. Enxofre, 12,4 miligrama por decimento cúbico. Vamos lá então. Magnésio, o meu teor está em 0,5. Se está em 0,5, então estou nessa faixa aqui, entre 0,46 e 0,9. Beleza? Então, o meu teor de magnésio no solo é médio, tá? Vamos lá. Meu teor de enxofre. Enxofre, 12,4 miligrama por decímetro cúbico. Então, está aqui, ó. Meu teor de enxofre está em 12,4 miligrama por decímetro cúbico. Então, está muito bom. Bom, e a literatura diz o que? Em solos com baixos teores de magnésio ou enxofre, aplicar 20 quilos por hectare desses nutrientes. Tanto o sulfato de amônio, como o sulfato de potássio super simples, já possuem enxofre. Bom, vendo o seguinte, está tudo muito bom. Ó, então não preciso aplicar, então não preciso colocar aqui a quantidade de magnésio, nem aqui a quantidade de enxofre. Mas vamos supor que eu precisasse, só para vocês verem como funciona a planilha, 20, 20. Aqui eu já tenho a quantidade dos fertilizantes que eu tenho que usar, bastando apenas eu escolher uma fonte. No caso aqui, vamos supor que eu vá trabalhar com óxido de magnésio. Quantidade de óxido de magnésio em quilo por hectare, em grama por metro linear, certo? E aqui, como fonte de enxofre, vamos supor que eu vá trabalhar com a flor de enxofre, ou enxofre puro. Quantidade em quilo por hectare, quantidade em grama por metro linear, certo? Mas como eu não preciso, beleza? Prontinho, vamos lá, continuando. Bom pessoal, para micronutrientes, a literatura diz o seguinte, Constatada a deficiência, aplicar via solo, 1 kg por hectare de boro, mais 2 ou 4 kg por hectare de zinco. Bom, vamos lá, continuando então. Vamos verificar então, qual o nível de zinco no meu solo. Está aqui, ó. O zinco no meu solo está em 0,2 miligramas por decímetro cúbico. 0,2. Opa. Vamos lá, se está em 0,2, aqui informa o seguinte, ó. Se eu estou em 0,2, eu estou nessa categoria aqui, ó. Que é menor ou igual 0,4. Então, a classificação para o meu zinco é muito baixa. Bom, como o meu zinco, a classificação é muito baixa, eu vou trabalhar com a recomendação da maior quantidade, que é 4 kg por hectare. Coloca aqui 4. Vamos ver então, o meu boro, tá? Meu boro também está em 0,2 miligramas por decímetro cúbico. Tá? Se está em 0,2, vamos ver aqui. Então, estou nessa faixa aqui, ó. Que diz o seguinte, Se o meu boro estiver entre 0,16 e 0,35 miligramas por decímetro cúbico, isso quer dizer que a classificação dele é baixa. Se é baixa, então coloco 1 kg por hectare. E aqui, automaticamente, já aparece a quantidade de meu fertilizante, ó. Se eu for usar como fonte de boro o borax, eu vou ter que aplicar 9,1 kg por hectare. Se eu for ter que ir, o que vai equivaler a 0,45 gramas por metro linear. Beleza? Vamos lá. E o meu zinco? Se eu for usar o sulfato de zinco como fonte, eu vou ter que aplicar 20 kg por hectare de sulfato de zinco, o que vai equivaler a 1 grama de sulfato de zinco por metro linear. Adão, é o seguinte, eu vou usar o FTE-BR12, beleza? Se eu for usar o FTE-BR12 para repor o boro, eu vou ter que usar 50 kg por hectare, o que equivale a 2,5 gramas por metro linear. Certo? Como o FTE-BR12 também contém outros micronutrientes, entre eles o zinco, automaticamente eu estou aplicando 4,5 kg de zinco por hectare. Então, já é mais do que o suficiente para repor também a minha necessidade de zinco. Vendo isso, não há necessidade de eu aplicar qualquer fonte de zinco que está aqui. Porque o FTE-BR12, ao ser aplicado para repor o boro, eu já estou compensando também a necessidade de zinco. Tudo bem? Continuando, vamos lá. Aduvação de cobertura. No sistema NT4, aqui diz que na cobertura eu tenho que aplicar 60 kg de nitrogênio por hectare. Então, eu coloco aqui 60, certo? E aqui, já aparece fertilizante. Se eu for usar a ureia como fonte, eu vou ter que aplicar 136 kg de ureia por hectare ou 6,8 gramas de ureia por metro linear. Tudo bem? Verificado, então. E aqui tem algumas recomendações aqui embaixo. Fazer a adubação nitrogenada aplicando metade da dose aos 20 dias e outra metade aos 30 dias após a emergência. Efetuar a aplicação foliar de 60 gramas de molibdênio, ou seja, com 154 gramas por hectare de molibdato de sódio ou 111 gramas por hectare de molibdato de amônio entre 15 e 25 dias após a emergência. Fazer a inoculação com risóbio, principalmente nos níveis tecnológicos mais baixos, NT1 e NT2. Pessoal, é o seguinte, todos os dados dessa nossa planilha foram extraídos da 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade de Solo do Estado de Minas Gerais e do documento 272 Informações Técnicas para Cultivo do Feijoeiro Comum 2012-2014, páginas 64 e 65. E também do Arquivo do Agrônomo Número 5 da Potafoz, também tem algumas informações muito interessantes lá. Ô, desculpa, Arquivo do Agrônomo Número 5 não, do Seja o Doutor do Seu Feijoeiro, né, da Potafoz, da Potafoz, tá bom? Gente, é o seguinte, então essa foi a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do feijão. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Para que vocês façam o melhor uso dessa planilha, eu sugiro o seguinte, que vocês assistam a nossa videoaula, né, de coleta de amostra de solo e interpretação de resultados, aqui, onde vou deixar os cards aqui, ó, no canto aqui em cima dessa nossa tela. Ao longo de toda a aula, os cards estarão aparecendo, tá bom? Lembrando que caso você queira adquirir essa planilha, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 77991891849. Eu, Adão Azevedo, agradeço por vocês estarem assistindo essa videoaula tutorial, dá um like aí, compartilha, curte e um abraço e até o nosso próximo produto e até a nossa próxima videoaula, tá bom? Um abraço e até mais, se Deus quiser. Tchau, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri